Música Está começando mais o ESP na Mídia e é hora de você conferir o que rolou na ESP esta semana. Vem comigo! A Pró-Reitoria de Planejamento e Finanças da UESP divulga oficialmente o Relatório de Gestão Consolidado de 2023. Este documento foi elaborado com conformidades com as diretrizes do Tribunal de Contas do Estado, com o objetivo de oferecer uma compreensão acessível das principais ações da instituição, como explica a Pró-Reitora Adjunta da Proplan, Josiane Leão. Então, seja no ensino, pesquisa, extensão e também as entregas de equipamento, de obras que foram realizadas, além das informações também do financeiro e execução orçamentária, de forma concisa, simples, com fotografias, com imagens e com a linguagem também de fácil acesso, para que a sociedade consiga compreender todas as ações que foram desenvolvidas durante o ano de 2023. Em nosso site, você confere o link de acesso para o relatório. E, nesta semana, a UESP, por meio do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PAFOR, formou novos professores de matemática no município de Lusilândia. Agora, os docentes terão a oportunidade de exercer suas funções na rede pública de ensino, proporcionando, assim, uma educação básica de qualidade para os estudantes da região. Uma das novas formandas, Maria Juliane dos Santos, conta que a UESP proporcionou uma oportunidade de crescimento pessoal e destacou a importância da educação nos dias atuais. Vamos ver. Para mim é só gratidão. É um sonho que hoje a gente está realizando, de receber esse diploma, uma conquista. Durante quatro anos foram muitos desafios, mas, graças a Deus, estamos com essa benção, estamos preparados, aptos para entrar no mercado de trabalho. É só agradecer essa instituição, a UESP, por nos proporcionar este momento maravilhoso em nossa vida. O PAFOR foi implementado na UESP em 2010. Desde então, tem ampliado a oferta de cursos de educação superior para os professores em exercício na rede pública de educação pública do Estado do Piauí. Outras informações você encontra no site pafor.usp.br. 85 novos professores, 75 novos técnicos administrativos. A Universidade Estadual do Piauí tem um reforço de peso para as suas atividades. A cerimônia de posse aconteceu nesta semana no Palácio Pirajá, em Teresina, e contou com dois momentos. O primeiro com os técnicos administrativos e, em seguida, com os docentes. Paulo Henrique Costa e Silva, representando a equipe dos técnicos, discursou para todos os presentes e falou sobre sua satisfação em poder contribuir como servidor da Universidade Estadual do Piauí. Hoje o dia chegou para todos nós, concurseiros, né? Foi muitos sacrifícios para a gente conseguir chegar aqui, muitas horas mal dormidas, dor de cabeça, aquela pressão de se eu vou passar ou não. Às vezes até pensando em desistir, né? Olhando assim, nossa, tanta vaga, tantos concorrentes. E hoje a gente está aqui, né? Nossos parentes estão aqui, orgulhos de nós. Alguns aqui vão até estar recomeçando suas próprias vidas. E é um dia mesmo para a gente celebrar, ficar orgulho de todos nós. Eu agradeço a Deus, a minha família, meus amigos, por ter me apoiado para chegar até aqui. Em seguida, todos os técnicos se dirigiram à reitoria para um momento de confraternização com os familiares e amigos para celebrar essa conquista junto com a administração superior. No segundo momento, foi a vez dos professores. Os novos docentes vão ser peça fundamental na promoção do ensino, pesquisa e extensão na universidade, como é o caso de Silvana Cardoso, agora professora de Picos e egressa da UESP, que tem uma relação com a instituição que já dura mais de 15 anos. Diplomada, ela conta sobre a sua expectativa para o início das suas atividades como docente. Minha história com a UESP já há 15 anos, porque fui formada pela instituição, cursei letras portuguesas, depois cursei pedagogia, fiz especialização, fui tutora da EAD, fui técnica administrativa em outros tempos, e agora é com grande satisfação que eu retomo a UESP de forma efetiva como professora da casa. O reitor, professor Evandro Alberto, discursou para os novos colegas e apontou questões fundamentais para que o novo corpo docente possa desempenhar um bom trabalho. Eu estou colocando aqui para vocês que qualquer um pode ser reitor dessa universidade, pode ser, agora vocês já são professores, mas vocês serão coordenadores, serão diretores, serão pró-reitores, serão vice-reitores, reitoras, serão reitor, serão reitoras. Depende de cada um de vocês, de como vocês querem trilhar esse caminho na UESP. Estão abertas as inscrições para o curso Extensão Escrita do Resumo Acadêmico realizado pelo Laboratório de Leitura e Escrita Acadêmica, o Leia, aqui da nossa UESP Campus Clóvis Moura. As inscrições ficarão até o dia 15 de março. Sob a coordenação da professora Bárbara Olímpia Ramos de Mello, o curso tem o objetivo de proporcionar conhecimentos teóricos e práticos de escrita e resumos de contexto de graduação e pós-graduação. E, de acordo com a coordenadora, o programa tem a carga horária de 60 horas, sendo parte do curso presencial e a outra online. Os encontros presenciais ocorrerão aos sábados pela manhã no auditório do Campus Clóvis Moura. E você se interessou? Então acesse o ESP.br e se inscreva. Vem aí a Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Piauí. No dia 13 de março, a UESP, no Campo de Picos, vai sediar esse evento que busca reunir líderes e instituições para discutir estratégias e políticas voltadas para ciência, tecnologia e inovação do nosso estado. Acesse o site da UESP e faça sua inscrição. E por hoje nós encerramos por aqui. Mas próxima semana voltaremos com mais notícias da nossa UESP. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho